Olá, boa noite! Tudo bom? Boa noite, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um bate-papo com a personal TiraDúvidas. Espero poder tirar bastante dúvida hoje, que vocês venham aí com muita dúvida, né? E eu vou trazer também algumas curiosidades, algumas informações que a gente sabe que é sempre muito bem-vinda no nosso início de semana, né? Olá, Vivi! Tudo bom, querida? Boa noite! Tudo certinho? Vamos lá! Eu trouxe aqui um pouquinho de um conteúdo que eu tive num treinamento hoje de manhã. Hoje, aos domingos de manhã, eu tô quase sempre aí fazendo um treinamento, sempre na área de educação física. Oi, Tati! Sempre na área de educação física e também na área da nutrição. E hoje eu tive um treinamento sobre musculação, tá? Então, eu quero trazer para vocês algumas informações, né? Algumas curiosidades e uma forma de a gente entender o processo aí de emagrecimento mais, de uma forma mais leve e que a gente entenda o processo, porque muitas vezes a gente conversa, a gente fala com a aluna, mas eu tô fazendo, não tô emagrecendo, ou tá difícil, enfim, né? Então, é legal a gente entender todo esse processo de emagrecimento como um ciclo, né? Tudo bom, gente? Boa noite, Mari! Tudo bem, linda? Oi, Stephanie! Tudo certinho? Boa noite! Então, quando a gente fala em atividade física, a gente tem que pensar que uma pessoa que faz atividade física todos os dias, uma hora de musculação, vamos dizer assim, tá? Se eu treino uma hora de musculação todos os dias. Isso quer dizer, uma hora de musculação não quer dizer que eu estou fazendo atividade física por uma hora, né? Se eu fizer aí o cálculo dentro do número de série, números de exercícios, números de repetição, enfim, eu percebo que em média eu gasto, eu permaneço ativa, né? Em atividade dentro de um treino de musculação, uns 33, 35 minutos durante esse período. Se você for pensar, tá? Pensa aqui comigo, num processo de emagrecimento, tá, gente? De transformação corporal em si, tá? Eu tenho 2% do meu dia ativo. Olha só, então se eu faço uma hora de musculação, em média, eu vou ter aí 2, 3% do meu dia inteiro em atividade física com comportamento ativo. Então, quer dizer, 2% é um número muito baixo se eu quero emagrecer, não é verdade? Porque, ah, se eu pensar que uma atividade física da musculação, por exemplo, gasta em média 250, 300, 350 calorias, vamos dizer assim, de 200 a 350 calorias, dependendo do nível de intensidade, de força, né, de peso que você coloca, então eu tenho um consumo a mais por dia, de no máximo aí 300, 350 calorias, certo? E eu tenho apenas 2 ou 3% do meu dia ativo. Todos aqueles outros 97, 98% do meu dia, como é que eu me comporto? Então, um grande diferencial no teu processo de emagrecimento é pensar no teu dia completo e não só naquele treino de uma hora de musculação ou enfim, que você faz lá de manhã, dentro daquela tua rotina. Como é que é aquele comportamento entre teu treino, teu trabalho, teu almoço, teu trabalho, a janta, televisão, o sono? Como é que tá a tua rotina toda dentro do teu processo? Dá pra entender? Eu fiz o meu treino de manhã, acordo cedo, vou lá, faço treino, isso é 2% do meu dia. Os outros 98%, como é que eu vou, eu tomo banho, me desloco pro trabalho? Esse deslocamento, o meu trabalho, eu fico o dia inteiro sentado, eu me levanto, eu faço uma atividade, meu trabalho, ele é mais intenso, eu, né, acabo fazendo, me desloco muito dentro do trabalho, pego peso, como é que é a minha rotina? Eu fico sentado na frente do computador, ele é sedentário, meu trabalho, né, ou eu tenho uma movimentação? Depois eu vou almoçar, fico sentado, como é que eu me desloco do meu trabalho até a minha casa, do meu trabalho até o restaurante onde eu vou, eu vou de carro? Será que não dá pra ir a pé? Então, o que que eu tenho que pensar nesse processo de emagrecimento? Não só na atividade física que eu faça, não só na minha alimentação, que eu preciso criar um déficit de energia, mas eu preciso pensar qual é o comportamento do meu resto do dia? É sedentário? Eu tenho um dia sedentário, mesmo tendo feito uma atividade física, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, independente do horário. Então, o que que eu preciso, o que que eu posso fazer pra garantir o meu resultado de uma forma mais eficaz? Eu posso tentar criar estratégias para ter um dia menos sedentário, independente da atividade física, tá, gente? Esquece a atividade física, que isso é o correto, a gente tem que fazer os exercícios de força, os exercícios aeróbicos. Então, se eu tenho, também tem muita comprovação, que se eu quero emagrecimento, o exercício aeróbico, ele tem que acontecer, não pode ser só musculação, tá? A musculação, ela vai sim gerar também gasto energético, mas o exercício aeróbico, ele é muito mais eficaz no processo de emagrecimento, mesmo dizer que a musculação gera massa muscular, aumenta a taxa de metabolismo, enfim, gasta mais, né? Não. O exercício aeróbico, ele vai acentuar, tem um gasto energético muito maior durante o exercício, que vai potencializar muito mais o seu processo de emagrecimento. Agora, o resto do teu dia, vamos criar oportunidades para que você consiga ter um dia com um gasto energético maior. Então, se eu vou a pé, se eu vou de carro, se eu, né, se eu, é, fico o dia inteiro sentado, ou se eu levanto de uma em uma hora, vou ali, vou tomar uma água, faço um, entende? Eu tô em casa, de repente eu levanto de uma em uma hora, faço aqui uns 30 polichinelos e volto pro trabalho, isso ativa minha mente, ativa de novo, né, me desperta pro que eu tô fazendo, então, de repente eu vou ter até um ganho maior, né, no meu trabalho, criando situações de gastos energéticos e de ativação de gasto energético. Então, eu quero aqui deixar esse pensamento importante, que é, perceba se, além da atividade física que você faz, se o seu dia é um dia sedentário ou se o seu dia é um dia ativo. Coloca isso, pensa, esquece a atividade física, isola ela, tá? Então, tirando ela, o teu dia, para pra pensar, ele é mais sedentário ou ele é mais ativo? O teu dia a dia, a tua rotina, é, entende? Então, isso é muito importante pra você perceber se o teu processo de emagrecimento tá muito demorado, se tá fazendo, eu tô tendo que diminuir muito a minha alimentação, tô comendo tão pouco, sabe? Então, e eu não emagreço, então, assim, vamos entender o que que tá acontecendo, qual que é toda aquela estrutura do teu dia, né? Eu acho que isso é uma dica, assim, ó, valise, super valiosa, tá? Pra, pra gente entender esse processo de emagrecimento. E aí, gente, é super importante eu lembrar, gasto energético, déficit calórico e excesso. Se eu quero emagrecer e eu tiver excesso de calorias no meu corpo, independente da fonte, se é carboidrato, se é gordura, se é proteína, independente da fonte, se eu tiver excesso de calorias, eu armazeno como gordura, como energia para momentos futuros, né? Então, eu preciso, sim, controlar a quantidade de calorias. Olha lá, a Mari, a dela é um dia mais sedentário, faz atividade física, né? Todos os dias, tal, mas o dia é um dia mais sedentário. Então, a gente precisa controlar isso, né, Mari? Vamos tentar reorganizar o dia a dia pra gente ter um dia mais, é, um dia mais funcional, vamos dizer assim, tá? Com mais, é, atividades específicas. Então, o que que eu tenho que pensar? Se eu quero, é, transformar o meu corpo ou emagrecer em si, eu preciso ter um déficit calórico, certo? Isso é básico. Todo mundo já entendeu que tem que criar aquela balancinha. Eu quero emagrecer, eu crio déficit calórico, eu como menos do que eu gasto, né? Se não, se eu comer mais do que eu gasto, eu aumento ali o meu armazenamento de energia, tá? E aí, eu tenho que entender que qualquer tipo de alimento, eu armazeno energia, independente se é um alimento construtor, regulador, né, como são aí os macronutrientes. Mas, claro, que cada um tem a sua função, ao ponto de, eu não vou engordar se eu comer 1.500 calorias só de proteína, né? Até porque a gente não consegue fazer isso. Então, eu vou ter aí esse balanço importante, fazendo o balanço do que eu faço atividade física e do que eu como. E aí, a gente pensa de novo naquela função, né? Pô, uma hora de atividade física que eu faço, 300 calorias de musculação, 300 calorias. Pra eu comer 300 calorias, o que eu preciso, gente? É só eu ir ali, faço um pãozinho com queijo e sei lá, né? E tomo um café, já são 300 calorias. Então, uma hora de esforço é grande demais, é pouco, né, pra essa quantidade de alimento que a gente ingere. Então, gente, volto a colocar pra quem tá entrando agora. Pense se o seu dia está sendo um dia sedentário ou um dia ativo, porque a gente, a partir daí, a gente aumenta o nosso gasto energético através das atividades habituais do dia a dia. Então, vale muito esse pensamento, né? Outra coisa, eu acordo de manhã e faço a minha musculação, faço o meu funcional, enfim, corro, independente de qual é a atividade física que eu faça. Mas eu vou gastar aí, em média, vai, 300, 400 calorias. Quem corre uma hora, gasta um pouco mais. Mas a musculação, em geral, funcional, em média, aí, no máximo, 400 calorias por dia, né? Então, se eu gasto 400 calorias logo que eu acordo, isso tudo é matemática, emagrecimento é matemática, né? Então, eu gasto 400 calorias ao acordar. Depois, eu volto pra casa e falo, ah, então eu vou comer bem light, né? Eu gastei, agora eu treinei um monte, treinei pesado, em média, 350, 400 calorias no máximo. Mas, enfim, treinei pesado e agora eu vou comer, então, duas fatinhas de pão integral, né? De forma integral, peito de peru, queijo branco. E aí, eu como uns dois sanduichinhos desse e tô aí já com um consumo maior do que aquele que eu gastei na atividade física que eu fiz. Então, gente, é importante a gente entender que não existe emagrecimento e transformação corporal apenas através da atividade física. Não, existe. Quem pensa que eu vou fazer atividade física para poder comer à vontade, é a pessoa que não quer, de fato, transformar o corpo. Porque existe duas coisas, né? Existe aquela pessoa magra, que tá bem, que tá saudável, tá bem. E existe aquela pessoa com o corpo totalmente transformado, com o corpo todo delineado, definido, enfim. Então, são dois objetivos. Tem pessoas que não querem, nem precisa chegar no corpo definido. Que pra ele ser magro tá bom, né? É mais saudável, é ser saudável, enfim. Então, vai fazer atividade física e depois vai comer coisas saudáveis, isso, saudáveis. Mas não vai pensar na quantidade. Então, se ela não quer emagrecer, né? Ela come bastante, mas tem que comer coisas saudáveis por conta da saúde, né? Então, eu vou juntando aí, muitas vezes, muitos alimentos que não deixam de ser saudáveis, mas tem muita caloria, vai aumentar muito o consumo e não vai gerar balança. Pode até vir a engordar com, fazendo atividade física todos os dias e comendo super bem, né? Oi, Márcia, tudo bom, minha linda? Então, eu preciso entender esse déficit e preciso entender que as porções são importantes. Não é que eu treinei pesado musculação que eu posso comer um monte de coisa saudável. Então, eu preciso, sim. Eu sempre digo, gente, a gente precisa de muito menos alimento do que a gente acha que precisa. Eu sou prova viva disso. Muitas vezes, eu falei com a vã, falei com pessoas e falava, Ai, mas eu faço atividade física o dia inteiro, né? Dando aula, na verdade, não praticava igual eu pratico hoje, né? Mas, quando você vai dar aula, uma na sequência da outra, você acaba repetindo muito agachamento, tu faz flexão de braço, eu tinha um estúdio, então eu dava aula o dia inteiro. E aí, cada aluno que vinha, tu tinha que fazer pra mostrar. Então, eu fazia três flexões pra uma pessoa, próximo aluno mais três flexões, próximo aluno mais três, mais três, mais três. No somatório, eu dava um treinão, né? Quem é professor, sabe que vira e mexe. Então, vai demonstrar o agachamento, então demonstra o agachamento aqui, faz dois, três aqui, daqui a pouco faz mais dois, três, mais dois, três, mais dois, três. E aí, dá um volume grande, além do treino que acabava fazendo. Mas, a gente precisa entender que o gasto tem que ser muito pontual, muito pontual. E eu dizia, não, porque eu faço o dia inteiro fazendo atividade física, eu preciso comer bastante. Eu não posso fazer jejum, eu isso, eu aquilo. Eu achava que eu precisava de muito mais alimento. Mas, se eu for ver como era o meu corpo, meu Deus, né? Eu tinha aquela barriga, perna fina. E fazia um monte de agachamento. E corria, e não sei o quê. E nada da barriga e as pernas finas. O que aconteceu quando eu decidi mudar, de fato, a minha alimentação? A diminuir a porção? No começo, vou até ser sincera, passar um pouco de fome. Não é fome que eu digo, porque quando a gente aumenta muito a proteína, a gente não sente fome, né? Mas, digo, comer menos quantidade, sabe? Ah, eu tinha que comer dois, três pães, eu tinha que comer não sei o quê. Eu comia. E aí, ali, eu comecei a entender essa transformação do corpo. Que o corpo, ele não precisa de tanto alimento. Que o jejum é super gostoso de fazer. Eu achava que ia ser um sacrifício fazer jejum. Hoje, eu adoro fazer jejum. Eu me sinto mal. De vez em quando, eu vou dar live. E naquele dia, eu resolvi comer. Meu Deus, o negócio fica querendo voltar. Fica até azia quer dar. Então, quer dizer, eu já adoro, faço meus treinos em jejum. Me sinto super bem. Hoje, eu não consigo mais ficar tomando muito café. E, principalmente, depois, ir fazer atividade física. Né? Então, é mais... É bem isso, né, Sabina? É mais passar vontade do que passar fome, né? É. A gente não passa fome. É porque é só comer. Comer a coisa certa. Mas, talvez, aquela vontadezinha, né? De comer um bolo de nega maluca. De não sei o quê. De comer pão, que eu adoro. Sempre gostei muito de pão. Pão de trigo. Pão de padaria. Pão francês. Não sei de onde são, né? Cada um fala de um jeito. Não é aquele pão, né? Então, hoje eu até como. Mas, a gente precisa saber comer, né? E come um. Não come três. Põe um recheio mais legal. Bota um ovo. Hoje eu fiz, tá? Hoje eu fiz. Eu fui pedalar. E depois eu comi, agora, um cavezinho. Um pãozinho com ovo. Adoro. E a gente precisa aprender a estruturar isso da forma correta, né? Eu sei que a gente ainda precisa sempre melhorar, melhorar, cada dia mais, né? Entender o nosso corpo. Eu sempre falo que é super importante. Mas, eu acho que é legal a gente pensar nessa questão. Hoje eu quis levantar esse tema. Do dia sedentário e do dia ativo. Independente se você é uma pessoa. Lembra quem tá entrando agora, gente. Isso é muito importante. Independente se você faz atividade física ou não, tá? Ou não. Se você faz atividade física ou não. Então, como você percebe o seu dia? O seu dia é sedentário ou ativo? Esquece a atividade física que você faz. Ai, eu corro. Ou eu faço musculação. Ou eu faço funcional. Esquece. Tira de lado aquela uma hora que tu se dedica à atividade física. Tira de lado. Como é que é o resto do teu dia? Sedentário ou ativo? Como é que você vai pro trabalho? Você anda? Você vai de carro? Você vai andando pra um restaurante, almoçar? Você volta? Você fica o dia inteiro sentado? Ou o teu trabalho é carrega caixa, leva, busca, limpa? Enfim, dependendo. E tem vários tipos de trabalho, né? Vai pra um lado, vai pro outro. Tá dentro da empresa, tá sempre andando. Ou fica o dia inteiro na frente do computador. Como é que você pensa isso? Coloca isso pra dentro e entende. Uma pessoa que consegue ter uma atividade física. Que isso eu já falei também, né? O exercício físico regular mais um dia ativo. Na linha eu faço jejum e faço as atividades físicas bem de jejum. Só que não como depois das atividades. Eu tenho que comer logo em seguida ou posso esperar o almoço? Que horas você faz atividade física? O ideal é comer um pós-treino mesmo, né? Dar uma carga proteica pós-treino. Mas se não é muito longe, dá pra segurar até o almoço também, tá? Pra dar aquela carga bem boa proteica. Tá bom? Isso é um levantamento que eu já fiz. Pesquisei com alguns nutricionistas, alguns especialistas. Porque eu também tinha essa dúvida. Eu treinava às nove. Das nove às dez. O que eu faço às dez? Eu faço o meu pós-treino. Faço o meu pós-treino às dez. Ou eu espero o almoço e como a minha carga proteica. Isso eu já tive vários lá. Várias teorias, tá? Teve quem me disse que era melhor eu quebrar o jejum ali logo. Com um baita pós-treino, tá? O mais interessante mesmo veio em quebra o jejum. Ou tenta puxar o jejum mais pra início da noite. Pra que ele consiga ser quebrado umas dez e meia. Quebra o jejum ali com o pós-treino. Outras me falaram, mantém o jejum, não tem problema. Mantém o jejum e na hora de quebrar, medir, medir 30, quebra bem também, tá? Então, eu tive os dois relatos se valia. Mas eu gosto da ideia de quebrar logo, tá? O jejum vai valer a pena pra dar logo aquela carga pós-treino. Mas também não vai mudar muito, tá? Não é isso que vai mudar teu resultado, não. Tá? Eu acho que dá pra duas situações. Você não vai perder massa se você não comer. Tá? Ou vai construir muito mais se você comer. Eu acho que é pouca diferença pra gente se preocupar muito com isso, entendeu? Tá? Faz aquilo que você se sente melhor. Porque talvez também... Ah, eu vou fazer... Daí dá o excesso. Eu faço um pós-treino às dez e meia da manhã. Aí eu como o meu pós-treino. Já tem ali 250 calorias, né? Aí, fazer um shake... É, um shake proteico. Faço dez e meia um shake. 200 calorias, 250 calorias. Aí, se eu for logo meio-dia comer, mesmo sem fome... Aí, o que pode acontecer? Eu extrapolar em calorias. E aí, aquele resultado que eu tava querendo... Se é emagrecimento, depende, né? Se já não quer mais emagrecer e tal... Aí é legal. Quebrar já, tá? Mas se é ainda perder gordura... Aí vai ter um excesso de calorias ali. E aí, talvez tenha falta de calorias ao longo do dia. Se você consegue almoçar mais tarde... Dez e meia faz o teu pós-treino. E depois você vai conseguir almoçar uma e meia e tal. Aí, talvez... Seria mais legal. Mas quem tem que almoçar daí meio-dia... Talvez fique muito em cima, né? Do horário. Entende? Tá? Então, gente... Pessoal, me chamem aqui pra tirar dúvidas, tá? Tô só eu falando, né? Já viu. Hoje o tema aqui é... Tira dúvidas. Então, eu falei... Mais uma vez... Vou levantar o tema aqui... Que é o dia. Como que é o seu dia, gente? Põe a mão na consciência e fala... Ai, meu dia é sedentário. Ai, eu passo o dia inteiro sentado na frente do computador. Se o seu dia é um dia sedentário... Independentemente da atividade física que você faz... Se o dia é sedentário... Bota a cabeça pra funcionar... E cria estratégias pra deixar ele mais ativo. Certo? Isso é um super indicado. William... Olha lá. William... Ele é corredor, treina, faz um monte de coisa. E o dia? Como é que é, William? O teu dia é mais ativo? Ele é mais sedentário? Ele é ativo, né? Porque alguém que trabalha com mercadoria... Entrega pra lá, leva pra lá... Deve ser bastante ativo também. Então... Só controlar as calorias, então... Que tá tudo certo. Tá tudo certo. Ok. Então... É importante a gente entender, né? Que esse tempo extra que a gente vai adquirindo com os exercícios ao longo de um dia mais ativo... Ele vai somar no gasto energético... Ajudando a gente, então... A melhorar o nosso resultado. O nosso resultado vai ter uma resposta melhor, né? O nosso metabolismo. E aí, junto com isso, tem que vir... Bola de fogo o dia inteiro, né? Aí tem que vir a questão da alimentação. Gente, não existe um emagrecimento sem alimentação. Porque se você quiser compensar tudo com atividade física, tu vai se estourar. Tu vai treinar horrores. Eu fiz aqui uma lista de quantidade de minutos que eu treino. Cara, é muita coisa. A gente precisa saber controlar a boca, sabe? A gente precisa saber fazer as escolhas mais assertivas na nossa alimentação. Escolher alimentos proteicos. Fazer uso, sim, da suplementação. Porque a suplementação, ela vai te dar alto valor biológico de consumo. Baixa caloria. Então, tem uma outra coisa que me falaram hoje no treinamento que eu achei muito bom, muito interessante. É que uma pessoa que carrega o whey na sheiqueira pra tomar a qualquer momento... Tipo assim, ó... Eu... Uma pessoa que se preocupa em ter sempre contigo um whey, um suplemento, um shake, alguma coisa, uma barra de proteína na bolsa... Você acha que facilmente você vai encontrar também na mesa dela um pacote de bolacha recheada? Não, né? Não que essa pessoa não coma o pacote. Mas é mais difícil ela fazer isso do que uma pessoa que não se preocupa com a suplementação. Você entende essa questão? Quem suplementa, geralmente, consegue se controlar as demais coisas do dia a dia. Então, eu, em vez de comer uma bolacha, vou lá e como uma barra de proteína. Se eu tô na rua e quero comer alguma coisa e não tenho nada, o que que eu faço? Ah, eu geralmente vou numa parte, numa casa de produtos naturais, compro uma barra de proteína. Compro algo, um iogurte proteico no mercado. Entende? Então, assim, é saber escolher. Porque tem opção. É gente que não sabe escolher. Que acha... Ah, eu tava na rua. Tá, e daí? Tava na rua. Come direito na rua também. Até as dezoito. Depois disso, ferro. Vai direitinho, direitinho até as dezoito. Liga o reloginho do... Do desespero, né? É, então. Quero ver... Quero ver, William. Quero ver o resultado. Agora eu tenho que construir ele, né? Sabe que eu tirei açúcar do Luciano. Agora é... É hora da gente focar em ti também. Então, gente. A gente precisa entender que alimentação, atividade física e dia ativo é quem vai fazer grande diferença no nosso resultado. Outra coisa que eu falei aqui, atividade física, né? Eu falei alimentação, atividade física e dia ativo. Na verdade, eu não chamaria isso aqui de atividade física, tá? Eu já falei pra vocês a diferença entre atividade física e exercício físico, né? Então, a atividade física é qualquer coisa que seja ativo. Então, vamos dizer assim, fazer faxina, fazer jardinaria, coisas que são ativas é uma atividade física, não é? Então, se eu tô o dia inteiro, trabalho com faxina, limpo o chão, não sei o quê, limpo o vidro... Olha só a atividade física que é limpar, limpar, né? Então, isso é uma atividade física. Não é a mesma coisa que ir pra musculação? Então, Marina? Não. Porque ir pra musculação é meu exercício físico. Então, a diferença entre atividade física e exercício físico é muito grande, tá? A atividade física é qualquer coisa que acelere meu metabolismo, que me tire da frequência de repouso. Exercício físico, não. Exercício físico é o momento meu com a minha atividade física. Então, o exercício físico eu vou colocar uma roupa específica, um tênis, ou vou fazer descalço, enfim, independente. Mas eu paro tudo e o meu objetivo ali é me exercitar. Entende a diferença? Por isso que muitas pessoas, inclusive, não têm resultado indo pra academia. Porque elas vão lá pra fazer exercício e não fazem exercício. Porque ficam no celular, porque puxa lá um pezinho e daqui a pouco só conversa com as pessoas. Então, não estão fazendo exercício. Estão indo lá fazer uma atividade física, né? Que é conversar com um pouquinho de esforço. Entende? Então, essas diferenças são importantes a gente entender. Então, quando eu falo uma forma da gente entender por que o meu processo tá mais lento, ou o que que eu posso fazer pra melhorar sem sobrecarregar demais o meu dia, eu tenho que pensar na minha alimentação. Dentro da alimentação, eu incluiria sim a suplementação, independente de qual suplemento consumir. Existem vários suplementos super importantes, como, por exemplo, o chá verde, que ajuda bastante nessa queima também. Ajuda, ele é termogênico. Ele tem uma função maravilhosa, tá? De melhora no desempenho. Daí, a suplementação proteica, né? Que vai ajudar também na questão do ganho de massa e da recuperação muscular. Depois, eu tenho o exercício físico. Alimentação, suplementação, exercício físico. Então, eu tenho lá uma hora do meu dia, todos os dias da semana, destinado ao meu exercício físico, ok? Beleza. E como é que é o dia? O meu dia, ele é sedentário. Então, eu percebo que... Lembra dos 2%? Só quem entrou lá no comecinho da live que pegou essa parte. Pensa só, eu vou voltar aqui só pra vocês entenderem, tá? Que eu vou falar. Se você faz uma hora de musculação, vamos colocar aí que seriam 10 exercícios, 4 séries, 10 repetições. Então, enfim. A gente vai somando aí todos os minutos ativos da tua musculação. Isso vai dar, em atividade, em média, 34, 35 minutos de exercício. Que vai ser referente a apenas 2, 3% da quantidade do meu dia. Então, quer dizer, eu faço uma hora de musculação todos os dias e isso não é nem 3% do meu dia. Então, não adianta. Eu não vou ter um baita resultado se 3% do meu dia eu faço um exercício e os outros 97, o que que eu tô fazendo por mim? Tá sedentário ou tá ativo? Quais são as minhas escolhas? O que que eu tô cuidando de todo aquele resto? É fácil pra musculação? Pro funcional? Pra natação? Pra corrida? Oiê! Nova ciclista, você viu mamar? Hoje foi 30 quilômetros. Então, assim, é fácil eu ir e fazer uma atividade física por uma hora. É fácil. É sério. É só se organizar e ir. Mas e o resto do seu dia? O que que você tá fazendo por ti? Como que é o seu dia? Ai, mas Marina, quer que eu passe o dia inteiro vigilando as coisas que eu faço? Sim. Quero que você passe o dia inteiro. Se você... Existe as normas até... Se você é uma pessoa que trabalha no computador, por exemplo, existem na ergonomia, na ginástica laboral. Fui professora de ginástica laboral muitos anos também, né? E dentro da ginástica laboral a gente já logo diz. Ficou lá uma hora sentada no computador, em uma em uma hora você tem que se levantar, vai tomar uma água, vai fazer... Vai no banheiro de uma em uma hora. Então, quer dizer, se eu trabalho oito horas, eu tenho que fazer oito paradas, né? E essas paradas é o que vai deixar o meu dia um pouco mais ativo. Então, o que que eu vou fazer? Ah, sei lá, levanto aqui, faço uns polichinelos, sento, levanto da cadeira umas dez vezes, vou lá tomar água, volto, vou lá, não sei o que, tento ir mais fácil, desce a escada, sobe a escada, sei lá, faz alguma coisa. Mas tenta movimentar aqueles teus períodos de intervalo que você deve gerar no teu dia. Vai a pé no almoço, enfim, né? Crie estratégias, tá? Que só você conhece o seu dia, né? Crie estratégias para deixar o teu dia mais ativo nesse tempo extra. Ganhe esse tempinho extra, né? Aumente as calorias para que a gente possa explodir aí no nosso resultado, certo? E a outra dica é usar o aeróbico como os intraséries, né? Por exemplo, ah, faço uma execução e faço um polichinel, faço uma execução, faço um gastamento com sal, faço uma execução, faço... Sempre bota um aeróbico no meio também do teu treino para ativar ainda mais o nosso resultado, né? Ok! Acho que falei um monte de coisa que eu queria falar. Quem quer perguntar, gente? Pergunte! Pergunte, pergunte-me, pergunte-me. Certo? Então é isso, meu pessoal. Ah, acho que dei a dica que queria, tá? Então hoje a dica foi sobre o tempo extra. Se o seu dia é um dia sedentário ou um dia ativo. Mamã, hoje você foi correr, né? Hoje a gente encerrou então a nossa corrida do pé. Hoje não, é amanhã, gente. É amanhã que a gente encerra a nossa corrida do pé. Quem não me enviou, tenta enviar no e-mail, tá? Contato arroba marinadantas.com.br é o meu e-mail. Envia foto do celular, envia o relógio, enfim, né? Um print do Strava, qual você usa, enfim. E vamos aí finalizar, né? A princípio, amanhã, segunda-feira, as camisetas devem chegar. Deixa eu mostrar as medalhas pra vocês. Vocês já viram as medalhas? Espera aí. Minha, 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 minha. Olha aqui. Olha que lindas. Lindas, né? Então, aqui, gente, as medalhas da corrida virtual do PED. Pra quem é aluno do PED. Quem não é, não vai entender muito, né? Mas as medalhas já estão comigo, Sabrina. Mas as camisetas ainda não, tá? Então, eu já cobrei. Ele falou que teve um feriado aí no meio do caminho. Que atrapalhou um pouco, não sei o quê, barará. Mas que ele acha que amanhã, no máximo, terça-feira, essas camisetas chegam pra mim. E aí, eu vou começar a separar os kits pra já enviar pra quem for de fora. E entregar pra quem é daqui, tá? Então, as medalhas eu amei. Amei, amei. A Andréia é uma aluna do PED. Ela foi bem parceira. E ela fez com muita qualidade, gente. A medalha ficou linda. Linda de verdade. Então, vocês merecem esse trabalho todo que ela desenvolveu aí pra gente. Vamos ver as camisetas. Espero que fique linda também. Tenho certeza que vai ficar, né? Certo? Eu ia ansiosa, né? Amei, tá? Bom, gente. Então, fica a dica, né? Fica a dica para nós. E falando, então, sobre... Deixa eu falar, né? De novo, eu não aguento parar de falar dos exercícios. Só mais uma que eu coloquei aqui. Se a gente for pensar na questão do ganho de massa muscular e da perda de gordura, né? Quando eu penso em ganho de massa muscular e perda de gordura, eu preciso entender que ganho de massa muscular, eu só tenho através da força, dos exercícios resistidos, né? Dos exercícios com peso. Então, se eu preciso emagrecer, é possível eu emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Eu consigo ganhar, perder gordura, né? É uma pergunta que mais fazem. Perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Quem acha que é possível? É possível ou não é, né? Quando a gente pensa em associar exercícios aeróbicos e perda de gordura e isso... Eu falei errado? Falei errado, Márcia. Márcia já está acostumada com eu trocando as bolas toda hora, né, Márcia? É possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Bom, acho que agora foi. Acha que não, Márcia? Então, se a gente... Acho que não também, Lini. Então, não é tão fácil, né? O que que eu digo... Falou certo, tá? O que que eu digo, né? Existe... Se a gente for pensar naqueles fisiculturistas, assim... Pensa um pouquinho do que a gente conhece, que a gente conhece pouco. Eu não conheço muito sobre esse processo de fisiculturista, tá? Eu não consigo, né? Mas a gente tem que entender, né? Pensa lá no processo deles. Eles não têm aquele processo onde eles têm aquele momento de perda de gordura. Primeiro, eles fazem todo aquele momento de perda de gordura pra depois fazer aí essa parte de definição, de ganho de massa. Então, ele tem dois processos, né? Não é só um processo, só e vive naquilo ali. Não, né? O fisiculturista, ele tem um processo de perder, de secar e depois um processo de estruturar e definir, não é verdade? Então, isso, se já vem acontecendo tanto, né? Pelos fisiculturistas, que são as pessoas mais interessadas, né? Em secar, em ganhar, em crescer. A gente já pode perceber, se existem esses dois processos, que é o cutting e o booking, né? Se existem esses dois processos, provavelmente é porque não existe, né? Essa forma, né? Agora, pra nós, simples mortais, que não somos fisiculturistas, né? Que só estamos em busca de um corpo mais bonito, uma pequena transformação corporal, uma pequena definição. Tipo assim, né? Não sei o teu resultado, o que você busca. Mas, ó, a Patrícia acha que sim, a Grace também. É possível, a Sabrina já afirmou ali, né? Então, assim, pra nós, simples mortais, que estamos em busca de melhorar a nossa saúde corporal. Vamos dizer assim, definir coisa pouca, não sei o que. Não de virar aqueles gigantes e maravilhosos, né? Aquela coisa toda que a gente acha bonita e a gente acha horrível, né? Isso não vem ao caso. Mas, sim, a gente consegue, tá? Por quê? Porque se eu faço, como, por exemplo, a gente vem fazendo muito exercícios de HIIT, exercícios associados de força com aeróbico, a gente vai conseguir ter um trabalho bem legal, onde a gente vai, sim, baixar gordura e a gente vai, sim, ganhar massa muscular. Mas, isso tudo associado também a que come, né? Não adianta só achar que só o exercício vai ter efeito em resultado algum, né? Só exercício não tem efeito. Mas, então, se eu quero esse conjunto, né, de baixar gordura e aumentar a massa muscular, eu posso, sim, associar o exercício de força ao exercício aeróbico, tá? Então, gente, existem as formas. Eu posso fazer isso em um único treino, como o HIIT, como eu fazer uma musculação intervalada de aeróbico, por exemplo. Eu faço um exercício, corro na esteira, dois minutos. Um exercício, corro na esteira, dois minutos. Um exercício. Eu já botei aluno meu pra fazer isso, dentro de academia, da pessoa sair, assim, à acabada. Ah, mas aí ele não ganha tanta massa muscular. É verdade. Não vai ganhar, porque vai criar, cria-se uma fadiga e a fadiga, ela é central, né? Então, ele não consegue fazer tanta força. Mas, qual que é o objetivo? É crescer e ficar grandão? Ou é definir e tal, ganhar, transformar, baixar gordura, né? Eu não consigo baixar de 24 e 22. Será que é a idade? A idade atrapalha, tá, massa? A idade com certeza atrapalha. Isso é uma impedância? A idade com certeza atrapalha, mas não é ela, não, tá? Eu acho que tem aí umas coisinhas que tu anda comendo, sem perceber. É a boca, olha lá. Eu acho que é, é igual eu. Acho que tá tudo lido, mas daí vai ver se pega comendo umas coisinhas a mais, não sei o quê. Então, assim, é aquela coisa, assim, se você pegar e focar 15 dias na alimentação, 15 dias, que tu pega e faça aquela alimentação, aquela alimentação assim, ó, pá, regrada, igual o fisiculturista vai fazer, entendeu? Porque ele não erra, ele não erra. Nem que você faça uma semana, mas sem erro algum. Pega aquele aplicativo lá das calorias, mais fit no spa, o fet, não sei das quantas, o que você quiser. Mas regra a tua rotina. Nem mais, nem menos. Duvido que tu não baixe, entendeu? Duvido. Exatamente, tá? Então, é legal, ó, William, é legal. Pra ti é uma pessoa dessa, cara. Tu pega, faz dois, três exercícios. Não precisa, eu geralmente não passo de um em um, porque dá muito trabalho, né? Tu sair lá da, sei lá, tá lá no supino. Aí você sai do supino pra ir lá pra esteira pra fazer uma corrida, não sei o quê. E a corrida na esteira, ela é mais eficaz do que só um polichinelo, entendeu? Porque também você não vai fazer um polichinelo que nem louco, mas se for um polichinelo que nem louco, dá também. Mas o legal, por exemplo, faz assim, ó. Faz o supino, faz uns dois, três exercícios no máximo, dois minutos na esteira a mil. Mais dois, três exercícios no máximo, esteira a mil. Mas inclui os exercícios aeróbicos durante o teu exercício de musculação, tá? O teu objetivo é, não é, já é forte. O que você tem é um pouco de gordura a mais, não é verdade? Então, voltei pra engenharia. Ah, qualquer que sabe o treino com o Jair, é o que eu que não tô mais na engenharia. Eu fui pra Fabergin, ah, tá bom, né? Baixaram os quilos que achei, esses últimos 15... É, vamos baixar isso aí, pelo amor de Deus. A corrida é uma ótima, super. Foi aí que saltei do 22 pro 18, em quatro meses, e agora estou com 16. Correndo três vezes por semana, e com um treino de HIIT. Olha só, Cris, que show, né? E é a corrida mesmo. Só que, é o que eu falo, não adianta só correr sem comer bem, né? Porque se não, sabe que... Olha, o que que acontece? A gordurinha, ela não vai sair do lugar que você quer que ela saia. A corrida, ela é incrível. Mas se a pessoa tem muito sobrepeso... Aí, no teu caso, você já era magra, né? Saiu de um 22. Daí seca mesmo. Agora, se a pessoa tem o sobrepeso e ela vai só investir na corrida, aí eu já não aconselho por conta das dores articulares. É, exatamente, ó. Corrida, alimentação e musculação. É o conjunto. É o conjunto. Conjunto perfeito. Conjunto perfeito. Meu Deus. Certo, meu povo? Maravilhosos. Então, ficou a dica? Ficou a dica de hoje? Certo? Quem vai fazer aquela semana, gente? Aquela semana. Vamos assim, ó. Focar perfeito no teu objetivo. Primeira coisa. Pensa. Como é o teu dia? Se é um dia ativo. 35, William. Vamos melhorar isso aí, meu caro. Vamos junto aí. Vamos conversar. Para a gente estruturar melhor aí tua rotina alimentar. Porque eu sei que atividade física tu é fácil. Foi top. 5km na rua e em seguida ir para a musculação é bom? É uma pergunta maravilha, Sá. Meu Deus. 5km na rua. Vai dar uma média no máximo aí uns 30 minutos. Provavelmente tu corre bem mais que isso ainda, né? 30 minutinhos, 32 no máximo. E aí tu vai para a musculação. Sim. Com esse foco, é um foco de baixar gordura, tá? A musculação ali. Com certeza o teu desempenho em ganho de massa através da... Vai estar um pouco alterado. Você não vai estar tão forte como aquela pessoa que está com vontade de ganhar todo o treino da academia, sabe? Por quê? Porque você já se cansou, você já fadigou, você já teve essa fadiga central, né? Através da corrida. Mas é um baita processo, tá? Só lembro de... Suplementa, né, gente? Quem quer fazer muita atividade física e não suplementa, tá dando um tiro no pé. Porque na alimentação só não vai ter esse resultado todo, não. Tá? Vamos focar sem errar, exatamente. Muito bem. Então, assim, aquela semana que a gente vai construir agora é... Dia ativo. Transforme... Esquece a atividade física. Transforme o seu dia em um dia mais ativo. Vamos ganhar calorias ali. Entende? No teu dia. Ganha calorias. Vai daqui até ali. Sobe, levanta, senta, faz outras coisas. Amplia. Amplia a quantidade de coisas que você faz durante o dia pra gerar mais gasto energético durante o teu dia. Depois, aumenta a tua alimentação. Deixa ela redondinha. Deixa ela bonitinha. Bate as tuas metas lá. Faz... Se você faz musculação e corre, ou corre, ou os dois, faz uma hora de atividade física por dia. Você precisa de, no mínimo, 1.8 homens. 2.2 gramas de proteína por quilo corporal. Então, foca nisso. Foca nisso. Baixa as suas calorias, né? Não fica comendo 2 mil calorias. Tipo, hoje. Hoje, eu fiz o pedal. Lá, o Strava marcou 1.100 calorias de gasto energético da atividade física. Se eu pegar e ir lá comer 1.100 calorias a mais só porque a atividade física gerou, eu vou engordar. Mesmo fazendo atividade física sete vezes por semana. Né? Então, a gente precisa controlar, tá? Então, não adianta querer comer mais do que pode. Se a gente ainda tem muita gordurinha a eliminar, né? Certo? Então, fiquem com Deus. Façam uma boa semana. Sempre lembrando do sono. Né? Gente, quem dorme bem? Todo esse processo. Gente, é porque é tudo muito, né? É uma roda muito completa. Então, tem sono. Que é essencial. Que precisa fazer parte da nossa rotina. Então, se também você não consegue dormir bem, dormir 100%, dormir, relaxar e acordar no outro dia, sabendo que descansou, percebendo o corpo que descansou, você vai ter que fazer um trabalho pra isso, tá? Vai ter que trazer ali alguma... Veja a repressa aí. Obrigada, meu conteúdo. Gente, ótimo. Então, pensa no sono, tá? Que é super importante. E na hidratação, né? Hidratação, sono, alimentação, dia ativo e atividade física. E exercício físico. Vamos trocar. Não posso mais falar atividade física porque é pra vocês entenderem a diferença entre o dia ativo e o exercício físico. Beleza? Então, fiquem com Deus. Essa semana temos treino todos os dias, tá? Segunda, quarta e sexta, nove horas da manhã. E terça e quinta. Às dezoito e trinta. É um treino de vinte minutinhos. Power hit pra gente suar a camisa. Tá bom? Beijo grande. Eu também adorei, mamá. Falei, falei, falei. Mal vocês perguntaram, né? Mas tudo bem. Tá tudo certo. Vamos junto? Construir uma baita semana? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E a gente se fala, tá? Beijão. Tchau, gente. Boa noite. Bom restinho de domingo. Tchau, tchau.